Este é Armie Hammer. Lindo, famoso, bom ator, despontou em Hollywood em 2010 com o filme A Rede Social e foi alçado ao grupo de galãs em 2017 com o espetacular Call Me By Your Name. Vindo de uma família tradicional e bilionária norte-americana, Armie vivia ainda a vida perfeita no Instagram com a esposa e os dois filhos. O que ninguém podia imaginar é que por trás da vitrine de Príncipe Encantado existia, na verdade, a alma do lobo mau. Armie Hammer teve sua verdadeira face revelada em 2021, quando as mulheres que foram vítimas de suas taras sexuais vieram à tona com provas e marcas em seus corpos e almas. E quando tudo parecia já ter chegado ao seu ápice de um roteiro cruel, a Discovery Plus trouxe a série documental House of Hammer, Segredos de Família, mostrando que a maldade do astro está totalmente ligada ao seu sobrenome. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Dica de séries especial 100 mil inscritos. Não se forme, não. Já está barulho, já está obra, alguém tem que ver alguma coisa que gosta. Olha, chegou, chegou, chegou. Ela estava ali. Agora eu não peguei ela de obrigação, não. Ela estava querendo vir. Lembra que eu falei uma vez que quando eu fosse gravar, se tivesse barulho, isso aqui não ia parar? Pois é. Liguei tudo que começou uma obra. Está ouvindo? Espero que não esteja ouvindo tanto. Mas mesmo assim a gente vai em fé, vai com Deus, porque eu estou até com a luzinha de Natal ali bonitinha. A casa está toda, as luzinhas de Natal. E vamos ter que seguir em frente, né, gente? Porque senão não vou conseguir gravar. Vamos tentar todo mundo aqui não se irritar com o barulho da obra, porque faz parte da vida. E a gente tem coisa mais importante para falar, como, por exemplo, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar. Já falei? Já falei e falo de novo. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Porque está todo mundo nos seus perrengues. Mas se puder, seja membro. Isso ajuda bastante a gente conseguir desenvolver mais e mais conteúdos para vocês, construindo um canal melhor, ainda mais com o engajamento que vem aí com a sua curtida, compartilhará todo esse monte de mantra. Passado o mantra, passado a Odete, passado a obra, vamos falar sobre um caso que há muito tempo me interessa. E eu fui, não sei por que, fui postergando para assistir a série que estreou sobre esse ator, que é um bom ator, é um ator muito bom, no Come By Your Name, o Chame Pelo Seu Nome, ele realmente arrasa, merecia até realmente, como ventilava a época que ele concorreu ao Oscar, não concorreu, mas o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro à época, foi muito falado, é um filme muito interessante, muito interessante. E ele, esse Armie Hammer, que é lindo de viver para algumas mulheres, lindo de morrer, porque uma pessoa dessas pode fazer, a outra ir ao limite, e ele não precisava disso, ou precisava disso, vamos descobrir junto, tem o mesmo nome do avô que é Arnold, né, eu vou achar, chegar lá no nome, só que o apelido virou Armie Hammer. O Armie Hammer, ele nasceu em 1986, então ele tem agora, em 2022, ele tem 36 anos. Ele nasceu de uma família bilionária americana, dona de uma empresa, com a avó dele que funda, de uma empresa de petróleo nos Estados Unidos, é uma família que tem, assim, é um super sobrenome, ser um Hammer é um super sobrenome, e porque ele linka com tudo, linka com poder, com dinheiro, com... sexo, e um sexo muito, agora, muito ainda mais ligado com o sexo. Fama também, óbvio, porque se você é um bilionário, ainda mais nos Estados Unidos, você tem fama junto. O Armie Hammer, ele não vai trabalhar com as empresas da família, que quem, inclusive, cuida é o próprio pai do Armie, que é bem parecido com ele quando jovem. Mas ele resolve ser ator, e ele encara, é difícil, mesmo sendo um super sobrenome, não é fácil. Sendo um super sobrenome, pode ser até mais complicado, muitas vezes, porque muitos produtores podem se aproximar de você e falar, ai, vamos fazer um filme, vou te pôr no filme, você consegue patrocinar com seu pai? Então, quer dizer, você não está querendo o cara como ator, você está querendo o pai dele, você está querendo o bolso do cara. Então, não é tão simples também, as pessoas acham também que, às vezes, ser um super sobrenome facilita. Às vezes, facilita, muita coisa facilita. Agora, você já imaginou ser filha da Fernanda Montenegro? A Fernanda Torres teve que provar dez vezes a super atriz que ela é. Ela teve que provar vinte mil vezes. Assim como ser filha de grandes mulheres lindas, qualquer beleza a menos que a mãe, você já, né? E no caso dele, ele era vinha de uma família muito, muito, muito poderosa. Onde ele era um bom ator, um homem extremamente bonito, ele é muito bonito. É indiscutível que esse homem é lindo. Só que por trás desse rosto perfeito de galã, que foi sendo construído em Hollywood, tinha, na verdade, a alma dos maus, né? Ele tinha ali a carinha de bom menino, mas o lado real dele é do lobo mau. Um lobo mau que foi muito surpreendente para todo mundo, para quem trabalha na área, para quem é fã de cinema, para quem é fã do Bonitão, porque ele nunca se imaginou. Ele tinha uma vida perfeita do Instagram. Inclusive, o Instagram tem uma coisa interessante, ele tinha dois perfis. Ele tinha o perfil público dele, onde ele estava sempre em fotos sorridentes, com a mulher, que é linda também, uma apresentadora de televisão americana, com quem ele, acho que ele foi casado quase 15 anos, 13 ou 15 anos, e ele se separou, inclusive, em 2020. O motivo da separação parece que não tem nada a ver com esse real face do mal do Armie Hammer. Parece que com ela ele não era do jeito que ele queria ser de verdade. Porque você percebe até, vendo a história dele, que ele passa a querer exercer só aquilo que ele quer ser. E parar de ser ator e personagem de si mesmo. Bom ou mal? Tanto faz. O problema é que para o mundo foi super impactante. Ainda mais que o Armie Hammer, ele vinha de bom sucesso. Ele começa lá em 2010, na rede social, com um filmaço. Aí ele faz umas porcaria que ninguém vê direito. E ele começa a botar ele até com o pé frio. Aí ele vem, quando ele vem em 2017, no final de 2017, com o Chame Pelo Seu Nome, ou o Come By Your Name, um personagem corajoso. Ele faz um gay, um galã fazendo um gay e tudo mais. Hoje eu tenho dúvida se ele faria, porque existe um movimento na indústria que eu não sou contra se o personagem é gay que contrate um ator gay. Ah, mas se ele é bâter, ele pode fazer tudo. Sim, mas um bom ator que pode fazer tudo sendo heterossexual, ele tem mais opções e mais chance de ser chamado do que um ator gay assumido. Porque o cara que é hétero pode fazer um personagem gay. Agora o gay assumido dificilmente vai ser chamado para ser o galã hétero. Entendeu? Por que tem esse movimento? Eu tendo a concordar. Eu tendo a gostar da ideia. Mas o fato é que em 2017 ele faz esse filme, o Arm Hammer, com o Elencaço, um menino que fez até Duna depois, ele estoura, esse menino explode nesse filme. É um filme muito bem criticado, um roteiro fantástico, direção incrível. Ele é feito... agora me pegou se é na França ou na Itália. Eu acho que é na França. Então, assim, locações incríveis. É lindo o filme. E a história, para quem não sabe fazer rápido, é um cara, um americano, que vai fazer um intercâmbio na casa dessa família, que mora ou na França ou na Itália, que agora eu não lembro. Eu não vou pesquisar para falar disso, porque isso não é importante. E esse Arm Hammer, ele faz um personagem de um cara mais velho, um professor já de faculdade e tal. E tem um menino lá, gatinho, se descobrindo ainda toda a sua verve sexual. e os dois acabam tendo uma relação. E se chama... me chamem pelo seu nome, porque quando eles falavam por telefone, eles se chamavam pelo seu próprio nome, para não levantar suspeitas. Dito tudo isso, o filme é um sucesso e joga de volta ele para o estrelato. Porque o rede social, ele não fazia o principal personagem. Ele fazia os gêmeos lá, que são os inventores reais do Facebook. Mas eram personagens importantes. No chame, me chame pelo seu nome, ele era o nome. Ele e o menino eram os grandes personagens. Isso levanta muito a carreira dele, como bom ator. Não só mais de gato, que ele é, mas sim de um bom ator. Com essa coisa de ele se tornar um bom ator, um cara muito bonito, ele começa a ficar cada vez mais em destaque. Ele começa a conseguir produções mais interessantes vindo para ele. Ele faz algumas outras coisas que também não falam, não é uma coisa, uma loucura. Ele fez aquele filme da Netflix, Não Haverá Mulher Como Rebeca, que é uma regravação, uma refilmagem de um clássico de cinema americano. Prefiro o clássico ainda. O filme não é ruim, mas o filme é só... Ai, meu Deus, só que demora. Muito bonito o filme, é muito bem fotografado. Meu Deus, por que o povo gosta de fazer filme de três horas? Se alguém me explicar um dia e me convencer... Terminei o filme e falei, ai, meu Deus, só valeu por causa desse Armie Hammer. E no fim, você fica até com vergonha de ter um dia achado que esse cara merecia ser a grande motivação de se ver um filme. O tempo passa, chegamos em 2020, estamos na época da Covid. Durante a pandemia, muitos casais se separam, o que acaba acontecendo com ele e com a sua esposa também, celebridade, nos Estados Unidos, marcando ali, nossa, um casal super... Era o casal perfeito para as fotos, era o casal perfeito para o red carpet. Mas, de fato, eles se separam. Nessa separação, eu acho que ali na separação, esse homem deu uma pirada. Por quê? Gente, ele é uma super celebridade. Ele não viu o documentário de Michael Jax, ele não viu. Ele não sabe que uma super celebridade... Qualquer deslize vai ser maior ainda do que seria em uma pessoa normal. Agora, um deslizaço desse, um tirar de máscaras desse, seria destruidor e definitivo. Ainda mais com movimentos como Me Too, que aconteceram, estão acontecendo. Movimentos onde você para de ter o sexo como moeda de troca para um papel. Sabe? Onde você começa a colocar elementos mais sérios e profissionais e menos sexuais. Ele começa a usar o seu próprio Instagram, de Armie Hammer, para entrar em contato com mulheres e paquerá-las online. Não tem problema nenhum. Você pode paquerar quem você quiser. Ah, paquera mesmo, paquera. Paquera para Instagram, Twitter, o que você quiser. Mídias sociais e redes sociais são lugares sociais. Então, você estar com alguém que você conheceu na internet, zero de problema. O problema não é esse. O ponto é que ele começa a ir atrás de algumas mulheres que o atraíam. Nessa parte de atração, não é uma atração só sexual e física. Depois que você começa a entender a cabeça dele, você percebe que é a atração para subjulgar alguém. Ah, você vai me falar, mas ele gosta do bondage... B, é sádico masoquista, BD, é bondage, nominação sádico masoquista, BDSM. O que é do sexo mais hard, vamos chamar assim. Não é só um tapinha não dói. É um tapão mesmo, mas você está afim de levar e você está afim de dar. É de comum acordo. Um procura o outro. Você não cria como sádico alguém masoquista, porque isso é abuso, no seguinte sentido. Você não procurou uma pessoa que gostava de ser amarrada, que é o bondage, por exemplo. Você vai atrás de uma pessoa que você quer amarrar. Você entendeu a diferença? É isso que as pessoas não ficam, ah, mas ela vai ficar amarrada porque ela aquece. Gente, dentro de uma relação, você para com essa coisa tão cartesiana e tão simples, porque uma relação não é simples. Muitas vezes, mesmo nas boas relações, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, em função do outro e tal. Ah, putz, detesto futebol, vai, mas eu vou lá ver com você. Ah, não gosto de fazer trilha, tá? Eu ando mais um pouquinho, sabe? Assim, ah, tá bom, vai. Então, hoje eu queria sair, mas você não quer, então eu fico. Isso é uma questão de dentro, de uma relação a gente estabelecer pontos de você poder permitir que o outro, naquele momento, seja mais importante do que o seu prazer individual. O joia é assim que as relações funcionam e assim que as relações duradouras e felizes são. No caso dele, o que ele faz, que é muito, é, 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 é... Aí que está quase, aí que é o ponto, aí que é o crime dele. Nem sei se é um crime, mas que seria um crime. Ele procura mulheres que vão se interessar pelo Arm Hammer que ele parece ser. Bonito, educado, bem formado, puta ator, celebridade, tudo isso está no pacote dele. Você gostar dele porque ele também é famoso, faz parte do pacote. Deslumbrante, o cara é deslumbrante, não é difícil ficar com ele. Então, ele se utiliza do que ele parece ser para te atrair. E ele faz isso, primeiramente, pelo Instagram. Durante a pandemia, o que ele foi fazendo foi dar, é, é, é... começar uma paquera online com algumas mulheres e com algumas ele, inclusive, começa a ser mais ousado a mostrar o que ele quer. Ele começa também a se revelar um canibal. Ele quer, por exemplo, tomar o sangue da pessoa. Ele chega a propor para uma, se eu cortar um dedo do seu pé, você deixa? Porque daí eu vou ficar com ele no meu bolso e sempre lembrar de você. Ou seja, os limites foram sendo colocados para totalmente para fora. E as pessoas que liam podiam achar que ele estava brincando. Ele fala até que ele já chegou a matar um animal e ficou com o coração do animal na mão e sentindo a pulsação ainda do coração quente e, sei lá, se ele ainda deu umas mordidas. Beleza. Nesse caso, se a pessoa já está entendendo o que ele quer, a outra mulher continuar, faz parte, isso é discutível. Ou seja, ela está sabendo o que ele quer e ele começa a escrever que ele quer uma little pet, que ele quer um cachorrinho, uma cadelinha para ele. Ele quer, que ele começa a dizer que ele quer fazer, ele gosta de umas coisas de amarração japonesa, que é uma coisa meio bem doida, que a pessoa fica amarrada, de fato, e que é perigoso, não é perigoso, depende, depende do que você quer fazer, mas é prazeroso ou não é prazeroso para quem está sendo amarrado, é esse o ponto que ele não entra com a pessoa. Ele começa a falar de coisas que parecem mais picantes. Para quem está lendo, pode não ter a interpretação do que ele realmente quer fazer. A coisa é brincar, e falar assim, você vai ser obediente, posso mandar em você? Uma coisa é o sarrinho erótico, outra coisa é eu quero mandar em você, e você vai obedecer. É você subjugar a outra, é ver a humilhação, eu quero que ela se humilhe. Então, essa ausência de se combinar o que vai ser feito, que é o grande problema do que ele faz. Por quê? Ele quer humilhar a mulher, ele quer colocar a mulher numa situaçãozinha de cadelinha. E não é só na prática sexual, começa a ser pela vida inteira, começa a ser em tudo. Então, é esse nível de abuso dele que começa a ser doentio, porque, ele, de novo, ele não busca quem gosta, ele faz a outra pessoa entrar. E não significa que você goste, nem significa que você está gostando, significa apenas que você está permitindo que aquilo aconteça. e de uma maneira desconfortável. E é visível o desconforto do outro. Só que o prazer está aí. Ele tem, ele gosta de ver a outra desconfortável. Para ele, não vai adiantar pegar uma mulher que quer ser amarrada, pendurada e amordaçada e levar a chicotada na cara. Ele quer que aquela mulher que não faz ideia do que vai acontecer com ela, seja subjugada a ele, permita que ele faça, tenha medo dele, e se ela pedir não, o não, nessa hora, é o mais gostoso. Então, ele tem essa perversidade, pode ser uma parafilia, isso daí, a doutora Rosângela, o doutor Carlos, que me contem. Mas ele tem essa, a vontade sexual dele não é a vontade pelo prazer do outro também, a vontade é do próprio prazer. Então, eu quero ter o meu prazer, inclusive, com quem não quer ter esse tipo de prazer. porque se eu gosto de machucar alguém, nada mais gostoso que machucar alguém que não quer ser machucado. É isso que as pessoas às vezes ficam, não percebem claramente. Não é uma relação bondade, dominação, sado, masoquista, BDSM. Ele é o sádico, ele não está buscando uma masoquista. Ele quer fazer o bondade, ele quer amarrar, a outra pessoa não quer ser amarrada. Ele quer dominar, a outra não está pedindo para ficar em dominação. Só que ele se articula em torno das mulheres de acordo com o que ele parece ser. Então, ele usa uma máscara social, atrai, chega lá na hora dele, ele faz o que ele quer. Só que essas mulheres só percebem esse abuso depois, e é natural, muitos abusos a gente só percebe depois de ter sido abusado. Porque, você concorda comigo, que se a pessoa que está sendo abusada, no momento que ela está sendo abusada, ela sacar, ela cai fora, é óbvio, nenhuma relação doentia começa na doença. Nenhuma relação de violência física ou violência sexual começa na violência. Você não chega no primeiro dia de namoro e dá um tapa na cara da mulher, porque ela vai pegar e te quebrar um vaso na cara. Você vai organizando a pessoa para levar o tapa na cara e aceitar. E achar até que é justo. É isso que é muito triste. nessas relações. Não tem problema você ser sádico, masoquista, bonda, quer amarrar e dominador. Tem problema você fazer isso com alguém que não sabe nem o que é isso e não quer. até porque dentro dessas relações de BDSM existem palavras de segurança. Então, por exemplo, o cara é sádico e a outra é masoquista. Então, lá, estão lá na... Existe uma palavra abacaxi. Se ela falar abacaxi, é para parar. É a palavra de segurança. Ela vai na... O sádico vai na dor que é prazerosa para o masoquista. Ele não quer fazer o masoquista sofrer. O cara que amarra quer que a pessoa que está sendo amarrada tenha prazer em ser amarrada e ser dominada e ser, naquele momento, vai, entre aspas, usada. Mas existe a palavra. Se ela falar abacaxi, para. Tira tudo. É a zona de conforto e a zona de segurança. As relações são estabelecidas com zonas de, principalmente, confiança. Principalmente nessa linha sexual. De novo, gente, não é um tapinha, não dói. Não é uma pá. Não, não. É porrada. É coisa... São aquelas coisas que prendem, parecem uns alicates. As coisas são fortes. Não entra numa coisa dessa que você não sabe o que é. Porque muita gente vai brincar disso e se queima na brincadeira. E aí você também está fazendo o quê? Achando que o outro também está... Pô, o cara também está querendo achar alguém para se divertir, né? Aí você pega lá e vai lá Ah, eu também gosto, eu gosto. Ah, eu li 50 tons de cinza. Eu li 50 tons de cinza. Estou sabendo tudo. Bicho. 50 tons de cinza... Você leu? Eu li. O primeiro, porque eu sempre gosto de saber por que faz sucesso. Bom, é de gargalhar. Se você gostou, me perdoa, mas é de gargalhar. É um primeiro fanfic do Crepúsculo, né? Ali, e o Crepúsculo é 10 mil vezes mais bem escrito. O Crepúsculo é bom, é uma saga boa. Ou saga boa para você ler. Li, e o livro é 10 mil vezes melhor que o filme. Mas até o filme passa. 50 tons de cinza é uma bobagem. Aquilo lá, eu acho que uma pessoa que vive mesmo de BDSM deve rir, porque ele faz contratinho. Ele, no 50 tons de cinza, fica nesse papinho de Ah, eu acho que você gosta de ser masoquista. Você fala assim, senhor. Ele tem um quesinho de Armie Hammer naquele livro, né? É o bilionário do helicóptero, blá, 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 o cara lindo, se aquela menina é virgem, ele vai lá e faz um pá, pá, pá nela e ela adora. Ok. Mas os 50 tons de cinza, eu acho que tem esse elemento também que permitiu que as pessoas fossem brincar mais com essa história, sem perceber que podem se machucar por conta disso. E é exatamente esse machucar que o Armie Hammer fez com essas mulheres. no início de 2021 começou a vazar conversas de Instagram que ele teve com uma moça. Então eu não sabia direito quem era ela. E ele tinha se relacionado logo que ele termina com a esposa. Uma das mulheres que ele estava atiçando lá pelo Instagram é uma mulher deslumbrante, linda, é a Kourtney, Baskovic, uma coisa assim, mas é a Kourtney. Uma mulher super bonita, empreendedora, trabalhadora, dona da vida dela, que foi seduzida por um cara que é um gato deslumbrante, gente. Ué, fazer o quê? Vai pedir referência? Ela fez, ela pôs lá no Google Armie Hammer. Tinha tudo, né? De referência dele. E ela, essa mulher, se relacionou com ele no final de 2020, vários meses. Inclusive, ele tem um modus operandi que eu vou falar. E ela caiu na graça do Armie Hammer, mesmo ele fazendo já sinais. por exemplo, ela morava no Texas, ele morava em Nova York, eu acho, ele estava morando em Nova York. E aí, eles ficavam só falando por Instagram e por telefone. Tem um momento que ele vai até a cidade dela no Texas e ela tinha combinado uma viagem com os amigos para, sei lá, para a Indonésia. E ela vai para essa viagem com os amigos. E ela fala, filho, desculpa, vou deixar de viajar com meus amigos, já estava combinado isso há 200 anos, a pandemia está baixando, eu quero viajar. ele fica puto. Ele fica bravo. Então, o que ele faz? Ele vai até a cidade dela e fica tirando foto do prédio dela, de onde ela mora, das coisas dela, assim, para mostrar, estou aqui, estou sabendo onde você está, estou sabendo onde você mora. Isso é meio assustador, não é? Você não conhece o cara, nunca te vi, sempre te amei, mas nunca te vi. Curti todas as tuas fotos, a gente já deve ter trocado uns nudes, mas a gente nunca se viu, a gente nunca se relacionou. E de repente, você chega com essa coisa stalker, mas como um bom manipulador, ele reverte a situação, mostrando quase um romantismo. Os dominadores, abusadores, fazem o abusado achar que isso é romantismo. Gente, se uma pessoa que você está começando a sair, te ligar 200 vezes, mandar 800 mensagens, de graça a Deus, a Dida fala, Dida, muito obrigado, se a pessoa não veio com bula, se a pessoa veio com enciclopédia, você acabou de conhecer, o cara está te mandando 500 mensagens, está te mandando não sei o que lá, está perguntando onde você vai, tira a foto da tua casa, ah, passa fora, está doido. Tem que cair fora, mas também a gente tem que se ligar. Né? Então, também tem os dois lados. E essa moça, essa Kourtney, ela conta, e nesse documentário que eu vou falar daqui a pouco, da Discovery Plus, que é excelente, ela traz todo o relato de como foi a história dela, ela traz e faz o desenho do modo desoperante do Armie Hammer. O que ele faz? Ela vai para Los Angeles encontrar uma amiga e ele está em Los Angeles. E quando ela está lá com a amiga, ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te sequestrar. Ai, que gostoso. eles nem se conheciam pessoalmente. Porque ele tinha ido lá de Nova York para Texas, ela tinha voltado, ele não estava lá, eles vão se encontrar só em Los Angeles depois. Quando chega lá em Los Angeles, ele pega a mulher bonita e vai para o meio do deserto, lá no motel de um amigo dele que estava em Reforma e eles vivem uma grande história de tesão, de amor ali, romance. Romance de filme. Ele fazia o romance de filme. Quando ele percebe que ela está tranquila, ele pega e põe um filme chamado A Secretária. É um filme que eu vi, esse filme é um filme de pessoa sádico desenvolvendo masoquista. E ele mostra esse filme para ela. E eles assistem juntos. Não é um filme que você colocaria para assistir no primeiro fim de semana de romance. Ele pôs. Ali já tinha sinal. E ele perguntou o que você achou do filme. E ela falou, não sei, achei um pouco pesado, mas não, não, não. Aí, ela vai passando e algo acontece que ela não consegue contar. Ele compra umas cordas para fazer esse bondade japonês que é bem hard e ela permite que ele faça coisas com ela que ela não consegue verbalizar. Ela tem muita vergonha, muita angústia, muito nojo daquilo pelo qual ela foi obrigada a passar. E ela ficou horrorizada com aquilo. Mas ele já tinha pegado. Ele ainda mantém uma relação com ela, pede desculpa, fala, vou melhorar. E aí ele volta. Ela ainda volta com ele. Essa moça vai fazer rehab, vai fazer reabilitação para se livrar desse homem, gente. Ele era a droga dela. O abusador muitas vezes vira a droga da pessoa. Por pior que seja, você o quer. Por pior que seja, para você, você quer usar aquela porcaria. E ela fica guardada nisso. Ela bloqueia esse Armie Hammer em absolutamente tudo. Ele fica meio bravo, mas também segue a vida, porque ele já tinha outras mulheres com quem ele conversava. Isso em 2020. Chega 2021, uma mulher pega e revela prints de Instagram de conversas do Armie Hammer com ela. Uma pessoa, porque, é claro, estava namorando do Armie Hammer, ela saiu em várias fotos, saiu em tudo que era, o cara passava e tinha paparazzi. E ela apareceu em um monte de lugar. Gatíssima. Uma pessoa entra em contato com ela e fala assim, você acha que essas prints são reais? Porque essa pessoa aqui está, porque começou o Armie Hammer falando, isso não é meu, isso é montagem, isso é Photoshop. Ela olha e fala assim, é, porque é exatamente como ele escrevia para mim. Aí ela dá a validação para aquela mulher que ninguém sabia quem era, que aquilo é real, porque ela, as pessoas já sabiam que tinha sido uma namorada do Armie. E começa ali a desmoronar, foi o tsunami na vida dele, porque ali ele vai perdendo tudo. Essa primeira mulher que começa a divulgar as conversas de Instagram com o Armie Hammer, ela pega e depois ela faz um vídeo. E é um vídeo devastador. Eu fui até ver, está lá no documentário, fui ver no YouTube, é assim, é muito triste, é muito triste o quanto aquela mulher foi destruída. Ela conta detalhes do que ele fez com ela durante horas, dentro de um hotel, que batia a cabeça dela, porque ele foi indo para um nível, eu não sei se ele fazia isso lá atrás, parou quando virou celebridade, parou quando casou e voltou a fazer, ou ele foi guardando desejo, 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 e quando saiu, meu filho saiu, saiu me arrebentando, porque ele parece meio desequilibrado, porque ele faz, ele manda o Instagram para um monte de mulher, vai pescando as que topam, ele vai pegando, vai fazendo. E essa mulher, ela aparece, inclusive tem no documentário uma advogada incrível que vai defender ela e tudo mais, porque eles são hammers, ele tem dinheiro, é o que não lhe falta para contratar advogado. Só que a carreira do Armie Hammer começa a degringolar. Ele tinha sido convidado para fazer uma série chamada The Offer, que se você não viu, pare tudo e veja. Se você já assistiu o Poderoso Chefão, pare tudo e veja agora e assista. São os bastidores de como o Poderoso Chefão foi produzido, o primeiro Poderoso Chefão, e é da Paramount Plus, é fantástico, é uma série chocante. E ele tinha sido convidado para essa série, essa série cancela. ele sai de um filme com a Jennifer Lopes, que aí não sei se foi uma grande perda dele. Eu gosto da Jennifer Lopes, agora como atriz realmente não rola. Então ele não vai mais fazer o filme e ele começa a sair. A ex-mulher do Armie Hammer fica do lado das mulheres porque começam a aparecer outras. O que acontece? Quando ele se separa da Courtney, que é essa gata, ele pega e começa a namorar uma outra mulher muito parecida com a Courtney, inclusive. E a Courtney saca pelo Instagram dessa moça que ela está cheia de roxo. E aí ela pega e fala, ela está passando exatamente, ela começa a ver as fotos, também deu uma stalkeada, ela foi dar uma stalkeadinha na atual do ex, né? Tá bom, vou aceitar. Ela estava investigando. Aí o que acontece? Ela vê nas fotos da mulher o motel por onde ela passou, as coisas, e essa mulher separa do Armie Hammer e também fala as coisas que ele está fazendo. A Courtney conversa com ela e essa mulher fala para ela, ela fala, olha, elas comparam exatamente tudo que ele fez com a Courtney e ele fez com essa outra mulher. Então, ele criou um modo dos operandes de ser. Uma moça que vai aparecer no documentário, uma moça em Nova York consegue cair fora e não rola com ela. Devem ter outras que não apareceram, mas as que apareceram já trouxeram o abusador. De novo, não tem problema nenhum você gostar de sexo BDSM. Nenhum. Você só tem que achar um parceiro que também goste. O que ele estava fazendo era ele ter o exercício da dominação, do prazer e da dor do outro para o seu próprio prazer. não fazendo o outro ter. O outro nem sabe do que ele está querendo. É isso, é esse o ponto que é matador. E ele começa a ser investigado, inclusive em Los Angeles, por estupro a essa moça que foi a primeira a revelar tudo o que ele falava e fazia. Porque essas mulheres quiseram avisar outras mulheres. Cuidado, esse cara é perigoso. Só que muitas mulheres criticaram essas vítimas, colocando elas como algozes do bonitão. Por quê? Porque o bonitão, celebridade, isso, aquilo, não posso deixar passar. Ah, você aceitaria essa amarrada? Eu aceito. Aceita? Tem certeza? Não tem corta. Não tem... Não tem. Não é um sexo consentido. não é uma relação de dominação consentida. É uma relação de dominação de um sequestro. Você quer isso? Por mais bonito que o cara seja, meu amor, você pega e vai sequestrar o outro. Eu não quero. Mas cada um com o seu... Mas pode ser até que você goste de BDSM. Mas daí ele não vai querer. É isso que as pessoas... É assim, ó. Se você gostar de BDSM, de bonda, de dominação, sadomasoquista, ele não vai te querer. Porque ele não quer quem gosta. Ele quer a dor de quem não gosta. Ele quer o desprazer do outro. Eles têm prazer com o desprazer do outro. E isso é doença. Isso é um absurdo. Isso é um abuso. Isso é uma violência em todos os sentidos. até porque ele sabia fazer. Com todo esse arcabouço de M. Hammer, nada como a Discovery fazer uma grande série sobre o caso. Só que aí a gente vai descobrir que o caso é maior do que a gente já tinha conhecido. Na série que está na Discovery+, tanto que chama House of Hammer, ou seja, Casa dos Hammer, tem esse título e não é à toa. Enquanto eles foram construir o documentário sobre o M. Hammer, se descobre que ele era na verdade só um personagem de uma grande novela da vida ali dentro da própria família dele. Um personagem que repetia coisas que ele deve ter visto ou deve ter sido ensinado a fazer. Não significa que ele não tenha responsabilidade porque ele é bem grandinho e sabe o que está fazendo. Mas a forma de ser e de agir ele não aprendeu na rua. Ele aprendeu dentro de casa. E essa série traz elementos muito fortes e muito impactantes. Sobre o M. Hammer, além dessas mulheres que aparecem e contam o modo de operando de ele ser e de fazer, do quanto que aquilo destruiu a vida delas e o quanto que a ausência de empatia, principalmente de outras mulheres, a deixaram ainda mais vulneráveis, também tem algo interessante que eles revelam. O Armie Hammer tinha dois Instagrams. Um público com milhões de seguidores e outro privado, que é normal grandes celebridades terem. Grandes celebridades, gente, vocês não acham mesmo que a Beyoncé está no Instagram da Beyoncé, né? Ah, não. Você não acha. Não, não, não. Você não faz ideia que ela tem o dela. Onde ela põe a sua dela para os amiguinhos ver e curtir, como a gente faz na vida da gente, que a gente é normal. Essas supercelebridades fazem isso. Eles têm aquele Instagram que é trabalho, que tem marca e tem um personagem a ser mantido. Tem empresa fazendo as fotos, colocando textinho. E esse... Ai, minha mãe de Deus, como ele está... Como o Armie Hammer ele realmente estava se achando acima do bem e do mal. Ele começa a colocar nesse Instagram dele cenas criminosas que confirmam o que ele é, que ele falava que não era e que uma hora vaza, gente. Você acha que todo mundo ali que está é seu amigo de verdade? Não é. Gente, amigo... Eu tenho 80 amigos de verdade, mas assim, não dá para ter mil. Não dá para... Né? Não dá. Ah, de verdade. Te conhece, que vai com você até o fim. Agora... E eu tenho 80 amigos de verdade mesmo, tá? Não é brincadeira não. Amigo, amigo que eu ligo agora e ele está comigo. Está comigo sempre. Isso vaza. O Instagram dele vaza. Gente, tem vídeos de ele entrando num quarto de hotel e uma menina de quatro em cima da cama com uma little pet que ele queria e ele passa por ela e vai para a janela. Porque aqueles vídeos eram para mostrar para os amigos dele daquele grupo. que eu não entendo isso, essa cajestagem de fazer isso com as pessoas. Ele também tem vídeos de ele bebendo para caramba, usando droga para caramba, dirigindo, ele bebendo, dirigindo, ele usando droga e dirigindo, ele fazendo mascara. Eu falo assim, gente, esse homem, ele esqueceu que ele tem contrato com marca, com... Ele é louco. Pode ser, né? Pode ser que esteja. Aí, tanto que assim, ele negou, 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 e quando viu que a coisa explodiu, ele, ah, eu vou para um rehab, foi lá para a Flórida, ah, eu vou me tratar num lugar que é para dependentes de sexo, álcool e drogas. Tá bom, beleza, vamos ter uma grana, mas você acha mesmo que você vai funcionar só assim. Isso daí é para fazer para a forma de... para mostrar para o mercado, ó, me perdoa, vamos ficar comigo também, vai, perdão também é bom para a Hollywood. Não sei não se não perdoa. Aí, então do Arm & Hammer, ele vai tendo esse tipo de descobertas que a gente vai tendo junto. E só que você vai sendo construído, primeiro episódio bem em cima do Arm & Hammer, até para você, é o nosso grande gatilho de conhecimento, e vai se trazendo o passado da própria família dele. através, inclusive, de uma tia dele, da irmã do pai dele, que revela, assim, ele abriu os armários e os esqueletos caíram com corpos vivos ainda em decomposição. Porque, o que se é revelado, eu não vou contar muita coisa para não dar muito spoiler, porque essa é uma parte muito interessante do documentário, que se eu te contar demais, vai te atrapalhar para você se surpreender. mas o que eu posso trazer aqui é que, do bisavô, que parece que era, eles eram russos, né? A linhagem do Hammer que vai para os Estados Unidos é russa, e parece que o bisavô dele, o tataravô dele, tataravô, bisavô, era... tataravô dele, tataravô do Arm Hammer, o Julius, ele era, possivelmente, um cara da KGB. Esse Julius tem um outro filho, o Armand, que é o grande homem Hammer, que é o que cria o Hammer nos Estados Unidos, que é o que vai e consegue, ele consegue fazer a empresa dele de petróleo explodir, ele vira um super cara importante, assim, de princesa Diana, a presidente da República dos Estados Unidos, todo mundo dava um beijamão nele. ele casa com uma mulher muito rica, vocês vão entender mais ou menos como é que vai acontecendo, tem coisas interessantes ali, uma história de uma peruca que é ótima. Aí tem o Armand, o Armand tem o Julian, que é o avô do Armie, que é um cara problemático pra caramba, mas muito problemático. O Julian vira um um véio mimado bobo, chato, que fazia as coisas mais terríveis que vocês podem imaginar, junto com o Michael, filho do Julian, que é o pai do Armie. Aqui, gente, esses homens tudo aqui, se juntar, não dá 20% de homem bom. Eles são todos machistas, abusadores, a forma de fazer e o que eles faziam com as mulheres era bem little pets. Eles chamavam as amantes e as mulheres que eles transavam que faziam as orgias deles de empregadas. As empregadas vêm hoje? Então, vamos pegar a empregada. Qual a empregada que você pegou? Peguei aquela empregada branca, peguei aquela empregada preta, peguei aquela empregada japonesa, peguei aquela empregadinha lá, aquela lá que não era muito boa, mas eu peguei. Você colocar esses termos, essa forma de se colar, não é problema nenhum para uma pessoa ser empregada, mas você se utilizar de essa forma de falar com as mulheres, de ser com as mulheres, é você subjugar tudo. E o Armie cresce nesse ambiente, porque o pai dele casa com uma milionária, porque vai rico, quem tem dinheiro vai ficar com quem tem dinheiro. só no cinema que esses bilionários vão casar com o pobre. Gente, não rola, tá? Só tem o jeito da gente ganhar dinheiro, trabalhar, e ganhar na loteria. Tentei muito na loteria, tô chateado, porque eu nunca ganhei, então parei de jogar. Não devia ter jogado. Vou jogar de novo. Então, assim, a... Então, você não tem... Então, ali você ficou... O Armie, ele cresce nesse ambiente de machismo muito pesado, de poder de dinheiro e de se subjulgar ao avô. O avô dominava todo mundo. Todo mundo tinha que baixar a cabeça pra ele. Esse Armand é pior do que Odete Reutemann. Não a minha gata, porque a minha gata é ótima. Pior que a Odete Reutemann, a personagem brilhantemente feita pela Beatriz Segal no Vale Tudo. Tanto que a própria Casey, a tia, fala, se você assistiu a Succession, que é a série deslumbrante da HBO Max, sobre uma família de bilionária, tal, não sei o que lá, ela fala, essa é a minha família. Eu achei que vocês tivessem feito em cima da gente. E a série mostra tudo, principalmente que não tem amor entre aquelas pessoas. A série do House of Hammer tem três episódios, de uma hora a cada. Você vem e você... Pá! Até melhor você ver de uma vez, porque é muito enorme que você vai começando a se perder às vezes, tá? Então, assista de uma vez. Muito, muito bem produzida. A forma de eles fazerem a direção de arte das entrevistas é muito bem pensada. Das mulheres que contam os seus terrores, eles fizeram uma forma de afunilamento. É uma forma que a gente faz de cenário, que é muito interessante, que tem, por exemplo, no clássico, uma das coisas que é bem clássica é a Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão original, que você trabalha com perspectiva. Então, parece que ela está num quarto apertado e cumprido as mulheres. Então, é aquele sufocamento, ela está sufocada. Aí, as outras entrevistas têm a ver, os outros fundos. Eu gosto quando você, quando o diretor traz a direção de arte como parte do... da história que está sendo contada. As entrevistas são excelentes, são muito boas, não são pegas em nenhum momento. Não tem peguice de nenhum. Nenhuma daquelas mulheres está implorando o seu amor, elas estão contando a sua história. e te alertando para homem, mulher, gay, o que quiser se alertar. Ali tem alertas muito, muito impactantes e importantes para nossas vidas e principalmente para as pessoas que ainda estão em busca de uma relação. Até onde a gente pode se colocar em risco e nos colocar em desfavor pensando que a gente pode, assim, ter um... um parceiro, uma parceira, porque nós nascemos, inclusive, somos seres associáveis. Então, é bem interessante como elas se colocam e são colocadas nessa série. A direção é muito boa, a edição é ótima, tem ganchos bem marcados para os próximos episódios, não tem nenhum minuto de nariz de cera ou de encheção de linguiça, como se fala também. É uma série que se maratona rápida, mas é uma série que merece ser vista muito. É muito boa, bem interessante. Nas minhas pesquisas agora, eu descobri que o Armhammer parece que está trabalhando num hotel nas Ilhas Caimã, mas esse hotel não confirma, mas as pessoas que trabalham lá dentro confirmam. Ah, mas está trabalhando de quê? Ninguém conta. Não agira lugar nenhum o que de quê seria. Mas difícil ele ser uma pessoa que seja em local público, porque ele vai ser reconhecido. Ele é enorme, gente. Um homem... Primeiro que é o seguinte, se você não lembra de quem ele, você vai olhar, porque é um homem lindo, deslumbrante, enorme. Você vai falar, meu Deus, quem é aquilo? Ele vai aparecendo, você vai falar, é o moço lá que amarra as pessoas. Deixa eu tirar uma foto dele para mostrar para os outros. Então, eu acho que ele não deve estar trabalhando com o público. Deve estar lá dentro, deve ser amigo do pai, porque o pai é milionário. Não sei nem se esse hotel não é do pai. Porque ele vai morar, ele mora com o pai nas Ilhas Caimã. É verdade, quando ele nasce, ele nasce nos Estados Unidos, óbvio, e daí ele vai com o pai morar nas Ilhas Caimã, se eu não me engano. Então, pode ser que esse hotel seja do pai. E a gente aqui com peninha. Ah, você acha o quê? Que ele está pobre? Meu filho, ele não, pobre ele não está. Está triste que perdeu o Red Cup, está triste que agora vai ser mais difícil achar a menina, né? Vai achar quem gosta, mas não quer, ele não quer quem gosta. Está triste, mas assim, pobre, não. não aguarde, não espere que ele esteja pobre, porque, ah, meu amor, isso não vai estar, né? Bom, é isso, essa série, tinha muitas pessoas que tinham me pedido, eu também queria ter visto antes, mas eu acho que tudo a seu tempo tem seu tempo, como já falou o Fernando Pessoa. Agradeço muito se você chegou até aqui, se você puder se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar, indicar para os amigos, só para a gente ser legal, a gente não gosta de gente chata. E a gente se vê em breve, com certeza, Odete Hotman, que eu fui pegar, não sei se ouviram minha dela, é que eu estou com esse fio, não dá, ela está ali, não consigo, se eu for, cai tudo. Então a gente não vai ver mais Odete, Odete apareceu só no começo, mas no make-off, eu acho que tem alguma coisinha dela, ou não tem? Mas tem make-off. O Armie Hammer, Armie Hammer, Armie Hammer, Armie Hammer, o Armie Hammer. E como todo lobo mau, ele quer comer a Chapeuzinho Vermelho, não custa o que custar. Então esse que é o grande problema dele. E o comer no caso aqui, gente, é comer mesmo, tá? Comer não é... Fala de sexo, já acho que é outra coisa. Aí vou até cortar essa parte, vai ficar meio que off. Vou cortar nada, vou deixar. Não sai. Vou decidir na edição. Então eu vou repetir, porque se eu deixar na edição, eu tiro, se eu dar nada, foi. Gente, essa obra é enlouquecedora. Começou agora. Eu falei, vou gravar, eu liguei, começou. Não faço ideia do meu apartamento, porque me falaram que é um outro... Bom, vai pro make-off essa parte. E não Armie Hammer, que é o Arnold, Armand, acho que é Armand, quer ver que é Armand? Vou pegar aqui, só um segundinho. Não dá pra esperar, não, vou ter que cortar. Não, porque o avô dele é o pai, é o pai do pai. Aí o... Então, ele, o pai, o avô... O Július tem o Armand, o Armand tem o Julian, o Julian tem o Michael, o Michael tem o Armie. O Armie é filho do Michael, que o Armie é neto do Julian, o Arnold é bisneto do Armand, o Arnold é bisneto do Július. É, tem o Július primeiro. É que pra aparecer o Július, aparece muito rápido. Que é aquele cara lá da Rússia. Entendeu? Porque o Michael... Não, não, o velhão mais fodão é o Arnold. Então, mas aí, eu vou voltar aqui. Isso vai ficar pra mim aqui, eu e o Aruayi conversando aqui da visão genealógica do Armie Hammer. Quem diria? Que a gente já tá... A gente já tá falando da... Ah, maravilha. A vida é fantástica. Quando a gente menos espera, a gente tá melhor, tá falando de coisa que a gente não faz ideia. Eu acho incrível, eu não brigo com a vida. Então, vamos comigo aqui. A série da Discovery Plus tem três episódios. Três, né, Lu? Três. Então, vamos voltar.